Paim e companhia está falando a mesma coisa que o Ciro Gomes, quase. Nacionalista estatólatra. Pô, Lula é internado. O presidente não teve comprometimento cerebral. Há controvérsias, né? Porque se comprometesse o cérebro, talvez pegasse no tranco. Eu estou vendo muita discussão aqui, muita piada, muita brincadeira, muita gente torcendo. Por uma coisa ou outra. Reclamando dos médicos do Ciro Libanês. Eu não vou entrar nessa. Eu não quero ficar desejando a morte. De ninguém. Em que pese, óbvio, eu saber o mal que o Lula faz ao povo brasileiro. E não ser hipócrita também. Entender o seguinte, olha. Quando a gente vê tanta gente torcendo pela sua morte, talvez isso seja um indicativo de que você não foi, até aqui, uma pessoa muito boa na sua vida. Vão usar argumentos racionais. Poderia escrever até um texto na Folha de São Paulo. Por que a morte do Lula seria boa para o Brasil? Eu acho que ia dar problema. Porque o Lula não é o Bolsonaro. Mas, enfim. Primeiro ponto que eu vou destacar. Sírio-Libanês. Companheiro, um plano de saúde para um sujeito de 78 anos, com os problemas de saúde que o Lula já teve para se tratar no Sírio, é coisa da elite, da elite, da elite do Brasil. Mas bota aí 0,2%. SUS é para o povo que vota no Lula e acredita em chuva de picanha. Lula que foi sindicalista e funcionário público e político a vida inteira, mas é multimilionário. Então, hipocrisia é o primeiro ponto que eu chamaria atenção. Segundo ponto é que a saúde de um presidente da República é algo de interesse político. 2026 está logo ali, mas são mais dois anos. Lula vai ter 80, 81 quase, com esses problemas de saúde. Então, isso tudo mexe um pouco no tabuleiro eleitoral, sim, na dinâmica dos partidos e tudo mais. Eu vou deixar aqui os meus comentários sobre isso. Não tem muito mais a dizer. Queda no banheiro, desdém de Bolsonaro. Claro, estava faltando isso. Perdão, peço perdão. Tinha que ter lido a Folha de São Paulo antes. Lula vai para a UTI do Sírio-Libanês. O que a Folha de São Paulo destaca? Queda no banheiro, desdém de Bolsonaro e cirurgia de emergência. Claro, conseguiram dar um jeito de colocar o Bolsonaro na equação. Olha, é de um nível de patologia, de fetiche, absolutamente doentinho. É preciso tratamento psiquiátrico para um negócio desses. O cara que pensa, o Lula foi internado na UTI porque aquela queda, um mês depois, deu sequela e, a princípio, alguns médicos dizem que é normal, que não é nada demais, que está fora de perigo. O que eu posso pensar sobre isso para escrever na manchete? Mete o Bolsonaro aí, o desdém do Bolsonaro. Louco. O cara que faz isso é completamente louco. Louco, louco. Eu, se sou Bolsonaro, mapeio um cara que faz isso porque eu quero até entrar com uma ordem de... Como é que a gente chama de distância, manter a distância? Eu, pelo amor de Deus, o cara desse dorme e acorda pensando em Bolsonaro. É um nível perigoso de patologia. Tipo o do Juca Kifuri. A satisfação pelas quedas de clubes identificados com o bolsonarismo. Acaba o campeonato, o Botafogo sai da UTI, comemora em uma semana dois títulos importantíssimos e o que o Juca Kifuri pensa, como petista que é? Os times bolsonaristas se deram mal, sendo que o Bolsonaro torce para o Botafogo no Rio. E sendo que as mudanças na lei de clubes que o Bolsonaro assinou permitiram que o Botafogo fizesse a mudança que fez. Deixando isso de lado, o Juca Kifuri, o que você pensa sobre o resultado do campeonato? Vou meter o bolsonarismo no meio. São doentes. Nós estamos lidando com gente doente. Aquele meu amigo produziu mais um sambinha e acho que vocês vão gostar. Eu dancei, eu dancei no samba da Dona Espanja que eu financei Eu dancei Eu dancei No samba da Dona Espanja que eu financei Eu só durmo em hotel caro Sou a dama de um rei Como não tenho salário Uso o imposto do seu MEI Viajar não é barato Conto contigo pra pagar Bolsonaro era otário Ele não quis aproveitar Eu dancei Eu dancei No samba da Dona Espanja Que eu financei Eu dancei Eu dancei No samba da Dona Espanja Que eu financei Fui mudar pro meu palácio Mas não dava pra habitar Tinha até cama de plebeu Como iria ostentar Tive que fazer ajustes E não venha criticar O que são alguns milhões Escoço o bolso pra pagar Eu dancei Eu dancei No samba da Dona Espanja Que eu financei Eu dancei Eu dancei No samba da Dona Espanja Que eu financei Fiz festão lá no G20 Pra poder me expressar Teve até Felipe Neto Mestre em te influenciar Precisava de um balanque Para o músico eu xingar Pagar mico também custa E não me venha parcelar Eu dancei Eu dancei No samba da Dona Espanja Que eu financei Eu dancei Eu dancei No samba da Dona Espanja Que eu financei Sei que parece desperdício Mas não é essa questão O poder é meio vício E não é barato não Então para de chorar Se os correios vão falir Se a grana for faltar Aumenta o imposto da Shopee Eu dancei Eu dancei No samba da Dona Espanja Que eu financei Eu dancei Eu dancei No samba da Dona Espanja Que eu financei Boa musiquinha né Vamos falar um pouquinho de STF né Olha aí Revista Fórum tá De esquerda Apartamento onde mora Alexandre de Moraes Vale 10 a 12 milhões de reais Como pode alguém Que é funcionário público Há tanto tempo Viver tão bem A gente lembra Do que faz a Dona Vivian Tem um escritório Especializado em causas No STF A promiscuidade do Brasil É o que salta aos olhos Os próprios ministros do Supremo Votaram Para validar Cônjuges Em escritórios Com causas no Supremo Nada de errado aqui Mulher de um Sobrinha do outro Tio do outro É tudo Uma sacanagem Uma orgia É uma promiscuidade Do começo ao fim Não é preciso nem ser corrupto No sentido que a gente entende Ali de dinheiro Por baixo dos panos E tudo É uma corrupção Legalizada É um esquema de lobby Que você compra a sentença Só que paga De forma oficial Né E veja De forma oficial também O judiciário pagou 12 bilhões de reais Em penduricales E indenizações Em um ano Um ano O poder judiciário Tá nadando em dinheiro Mas Barroso nega Que os super salários De juízes Tem parcela de culpa Na crise fiscal Do país Imagina Ninguém vai nunca Querer Que o cobertor Fique curtinho No seu lado Né Que o cabo de guerra Estore do lado mais fraco Que sem dúvida Não é o lado Do poder judiciário Com esses medalhões Todos Poderosos E nababescos Não é mesmo E que querem Nossa censura Coluna do Paulo Briguet Na gazeta Muito boa Ditadores E censores Merecem A lata de lixo Da história Eles podem Comê-la a gosto Tomar vinho caro Viver em apartamentos De 10, 12 milhões Andar com um carro Blindado Cheio de segurança Aviãozinho Da FAB Para cima E para baixo Podem tudo isso Podem Eles fazem Mas uma coisa Eles não podem Escrever o nome deles Para posteridade Eles podem não ligar Muito para isso Como materialistas Ateus Mas nós sabemos Que eles vão ajustar As contas Com Deus E com a história Porque a história Vai lembrar deles Como os tiranos Que eles são Não tenham dúvidas disso Esse é de fato O destino de todos Os que fazem Da destruição Da sociedade civil E do agigantamento Do Estado Os seus principais Objetivos No exercício Do poder Olha aí Essa turma toda De tiranos Na história Eles são lembrados Como os monstros Que foram De quebra O ministro petista No caso Lewandowski Relativizou um bem Que não foi criado Nem concedido Por nenhum homem Ou Estado Não é uma licença Do governo É Deus Quem nos deu O direito A vida Mas Ele relativizou Até mesmo Esse valor Enquanto isso Eleição de 2024 Tem suspeita De fraude Por transferência Em massa De eleitores Entre cidades A Carmen Lúcia Nega Deve ser um caso Excepcionalíssimo Que nem a censura Que existiu Ao Brasil Paralelo Mas ia até Só segunda-feira Então ela ignora Indicativos de fraude E nega falha Do TSE Porque O TSE Como sabemos É Incorruptível E inviolável Mas a Glaze Hoffman Discorda Ela diz Que é gravíssima A suspeita de fraude A Glaze Pode falar isso Se for um bolsonarista Vai dar problema E vai ser incluído Em algum inquérito No STF Barra TSE Depende de qual O jagunço Escolher Na hora de usar Sua criatividade Qual selo Que ele usa O chefe Quando cisma Tem que fazer Alguma coisa Pois bem Falas de ministros Do STF Revelam Pouco caso Com princípios Democráticos Reportagem Do Leonardo Desiderio Na Gazeta do Povo Mostrando Que o poder judiciário Em sua última instância Está na mão de gente Que não liga a mínima Para a democracia De verdade Até a OAB Pelo menos Na divisão paulista Está começando A perceber STF Virou grande Tribunal criminal Com poder Desmedido Diz o presidente Da OAB De São Paulo Mas eles não ligam O Bob Jeff Roberto Jefferson No Rio de Janeiro Carioca Sem foro privilegiado Não importa Foi condenado A nove anos De prisão Pelo Alexandre de Moraes No Supremo Não é político Não tem foro privilegiado É do Rio Está sendo julgado Lá no STF Vai entender Enquanto isso O advogado do Lula Digo O ministro do Supremo Zanin Autoriza Presidente do TJ De Mato Grosso Do Sul Suspeito De vender Decisões Judiciais A voltar Ao cargo A Ludmilla Foi perseguida E perdeu O dinheirinho dela E foi caçada E teve que buscar Asilo nos Estados Unidos O sujeito Que ligava Chantageando Gente E usava A senha LUL22 Está lá Positivo Operante O Brasil Está na mão De bandidos O Brasil Está na mão De bandidos Que perseguem Usando a justiça Em sua última instância Inocentes É o faroeste A brasileira Como diz O mestre Augusto Nunes Se isso tudo Te assusta Meu amigo Parabéns Cabe a você Ter um seguro De saúde internacional Para pelo menos Se for viajar muito Pensar em morar Em outro lugar Poder se tratar Às vezes No Ciro Libanês Onde o Lula vai Mas o Lula tem muito dinheiro Às vezes Pode ser nos Estados Unidos Se for câncer Por exemplo Os Estados Unidos É o melhor lugar Então Você tem que ter Um seguro de saúde internacional Você é um cidadão do mundo Nesse sentido Eu recomendo A Iris Plenem Vai lá na BossConsta.com Na ala de serviços Iris Plenem Manda mensagem Que eles mostram Os serviços Que eles têm Eu deixei por último Aqui O tema que foi Da minha coluna De hoje Na Gazeta E da minha live Fechada ontem A conversa de boteco Ontem Foi sobre Mercado Se você quer ter acesso A esses Conteúdos exclusivos Torne-se um patrono Meu www.rodrigoconstantino.com Vai lá Você se torna um patrono E você tem acesso Toda segunda-feira É uma live exclusiva E quarta-feira É uma live com direito Às respostas Às perguntas De vocês É um bate-papo Com as perguntas Dos apoiadores Então Rodrigoconstantino.com Vire um patrono Hoje mesmo Eu já falei muito Não vou me alongar Porque a garganta Está acabando Mas Eu Estou preocupado E aí tem gente Que fica achando Que é treta Com o Kim Paim Sei lá o que A coisa é muito maior Do que isso Eu estou preocupado Com uma ala Que se diz De direita E abraça Um populismo Do povo Contra os poderosos Os ricos O mercado Não sei o que Como se tudo fosse fácil Tudo fosse uma elite Manipuladora E cruel Que controla Absolutamente tudo Na vida Então nós precisamos quase Fazer aquilo que fez O O Luiz Mondiane Pegar uma arma E atirar no CEO De uma empresa De seguro de saúde Se fosse talvez Um banco CEO de um banco Se fosse quem sabe O gestor Da BlackRock Aí pode Porque eles Dominam o mundo Veja A BlackRock Tem muita coisa ruim O globalismo Existe Eu denuncio Há anos A tentativa De transformar O capitalismo De livre mercado Num capitalismo De compadres É real Que é análogo A transformar A globalização De livre mercado No globalismo Manipulado Existe O ISD Essas agendas Todas Da ONU 2030 E É tentativa De criar barreira A entrada E manipular o mercado É verdade Daí Ao que essa turma diz Vai a uma longa distância Que está Preenchida Pelo vácuo De ignorância Deles Acerca do que é O mercado Se eles lessem Alguns bons livros Se eles escutassem Um Paulo Guedes Mas eles têm Ódio Do liberalismo E aqui Eles misturam O conceito Já De liberalismo Clássico Milton Friedman Ludwig von Mises Frederick Hayek Paulo Guedes Com o liberalismo Americano Que é o progressismo De uma empresa grande Dessas Da Apple Sei lá o que O maior acionista Não chega a ter Cinco Raríssimas vezes Dez por cento Da empresa Do capital Do equity O capital É pulverizado Quem é dono Então das empresas Americanas Os fundos De pensão Os 401 Cases Aposentadorias Das tias Do zap Americanas O Peter Drucker Chegou a escrever Um livro Sobre isso A revolução Silenciosa Os trabalhadores Americanos Se tornaram Capitalistas E donos Da propriedade Privada A revolução Americana O socialismo Entre aspas Que não é socialismo Porque existe A propriedade Privada E existe ali Um problema De O problema De Autonomia De conflito De interesses Os executivos Têm muito poder E os donos Das empresas Às vezes Não conseguem Ditar os rumos Da empresa Porque os executivos Têm muito poder Esse é um problema Concreto Aí essa turma Ignorante Confunde executivo Com dono Mistura a porra toda E passa A demonizar O mercado O mercado É um complô Do Armínio Fraga Seis banqueiros Que manipulam Os indicadores Meus amigos Isso é o discurso Da Glaze Hoffman Parabéns O Lula Tá feliz da vida Com o Kim Paim Falando isso Porque O que o Lula Diz é exatamente A mesma coisa Que o mercado Está fazendo um complô Contra o governo Dos pobres Ele quer fazer Justiça social E o mercado Puxa os juros E o dólar Pra cima O mercado Como se fosse Uma reunião De seis pessoas Ele tem um CPO CPNJ Ou um CPF É como diz A Renata Barreto Uma economista liberal Esse tipo De ignorância Sobre o que é O mercado Está impregnado No jornalismo Olha esse caso Aqui do cara Do Globo O mercado É composto Apenas por Canalhas ambiciosas Essa frase Foi do cara Do Globo De esquerda Ou foi do Kim Paim Da direita Woke Eu pergunto Numa boa Porque é parecido Aqui ó Mais um O pobre Comendo bem E podendo Comprar mais Torna o mercado Especulador Descontente Pro mercado Ficar feliz O mercado Fica feliz O mercado Outro dia Eu vi o mercado Comemorando Ali na Na Disney É preciso Sufocar os pobres Olha o discurso De luta De classes Olha o discurso De luta De classes Mercado Opressor Povo Oprimido Não existe País rico Com pobre Bem de vida Com menos Pobreza Pobre americano É classe média Alta no Brasil Sem um mercado De capitais Bem desenvolvido Não existe Não existe Essa dicotomia Entre o especulador Que fica no conforto Do ar condicionado Apertando o botão E sacando o dinheiro E o investimento Produtivo Um depende Do outro A função Do especulador É prover O mercado De liquidez É fazer Arbitragem E portanto Reduzir Ineficiências Comprar e vender É isso É o que um feirante Faz E o exemplo De que O investimento Produtivo De alguém Que botou Um bilhão Numa fábrica Isso é diferente De onde veio O bilhão Cara pálida Do mercado De capitais Ele provavelmente Fez uma rodada De investimento Era uma startup Fez o segundo Rodada Um fundo De venture capital Foi lá E aportou dinheiro Em troca de sociedade Correndo um baita risco Sabe qual é a taxa De sobrevivência De uma startup Aí a startup Cresceu Porque foi dando certo Fez mais uma rodada De investimento Aí o Sequoia Um fundo grandão Foi lá E botou dinheiro Aí o Exit Strategy Era um IPO Estou falando grego Acho que sim O cara bota dinheiro Para ganhar Aí ele está pensando Que quando a empresa Der certo Se der É muito risco E tudo isso Pagando salário em dia Dando dinheiro Para o trabalhador Sem ele assumir Os riscos Que o capital Está assumindo Porque capital Não é inimigo De trabalho Isso é uma visão Marxista Isso tudo passou Pelo mercado de capitais Rodada de investimento Dívida Tomar dívida Em banco É o pior Financiamento Que existe Você dividir O equity É melhor É mais barato Só que você está Dividindo os lucros Futuros Se tiver Eu acho que eu preciso Fazer um curso De mercado de capitais De mercado financeiro Para tu me entender O óbvio Gente de direita Gente que se diz Conservadora E nunca leu Hayek na vida É assustador Porque estão Eu recomendo Eu recomendo Eu recomendo Que vocês A sigam Porque ela está Tentando discutir De forma racional Com o Kim Paim Que vem fugindo Daqui a pouco Ele faz um dossier Para fazer um ataque Ad hominem Ele não vai rebater Os argumentos dela Porque ele não vai Saber rebater Porque ela está Falando verdades Incômodas Sobre o mercado E o papel Dos especuladores Do mercado de capital Olha ele aqui Colocando O investimento Produtivo Como inimigo Do especulador Não é nada disso O funcionamento Do mercado Não é assim Os juros no Brasil Estão abrindo Porque milhares E milhares De investidores Gestores Estão vendo A cagada Que o governo Lula Está fazendo Que nove trilhões De dívidas Vão ficar Infinanciáveis Vai ficar Na mão de agiota Aí sim Por quê? Porque é insustentável Entende? Os indicadores De mercado São termômetros Para a febre Do doente E a turma Da esquerda Antimercado Quer quebrar o termômetro Pelo visto Tem uma ala da direita Que quer fazer a mesma coisa Aliás Eles não desgostam Do BNDES Eles não reclamam Do Estado Fomentador Hipertrofiado Gestor Empresário Petrobras Petrobras É nossa Eles não gostam É da esquerda Controlando isso Mas se for O mito Decidindo investimentos De nióbio Vai que é uma boa Não entenderam nada Do funcionamento De mercado Da propriedade privada Da livre concorrência E se dizem Conservadores É muito Preocupante Gente É a defesa De um sistema Comunista Estatólatra No capitalista Existe intermediário Que dá liquidez Que liga Poupador A investidor Sujeito Quer investir Numa fábrica Produtiva Mas não tem dinheiro O outro É rico E não tem o que fazer Com o dinheiro Mas quer retorno Não quer guardar No colchão O mercado de capitais Une As pontas Especula Que é basicamente Tentar antecipar O futuro É a frase Do Ludwig von Mises Vai ver que o Ludwig von Mises É petista agora Não é um Liberal Aliás é um liberal Que não serve pra nada O Ciro Gomes É melhor que o Ludwig von Mises Porque o Kim Paim E companhia Tá falando a mesma coisa Que o Ciro Gomes Quase Nacionalista Estatólatra O Ludwig von Mises Diz Não existe No capitalismo Atividade Sem especulação Investir É especular É apostar No futuro É fazer arbitragem É imaginar Que a demanda Vai estar ali Onde você quer Botar o seu produto Ou o seu serviço E investir nisso Às vezes Sem deter Os meios de produção Você pega emprestado Você chama sócios Você cria uma startup É assim que funciona Onde é que você acha Que tem mais chance De startup ter sucesso No Brasil Sem mercado de capitais Robusto Ou nos Estados Unidos Onde tem mais mercado Financeiro Então a solução Do Brasil É menos ou mais Mercado financeiro Vamos demonizar O mercado de capitais Mercado secundário De emissão De debênture Mercado de ações Porque são especuladores Terríveis Que manipulam Os preços É assustador Gente É assustador Aqui O Kim Paim Repostou isso aqui Bicho Não adianta Povo mistura Por má fé Livre comércio Com mercado O livre comércio Depende do mercado Querem convencer você Que o oligopólio Dos bancos CVM Bolsa Chancelado pelos liberais É bom para a sociedade O monopólio Dos bancos Não A gente quer mais Livre concorrência A gente quer menos Barreira entrada Bolsa A gente quer Concorrência Eu quero que a Nasdaq Abra no Brasil Ou que o brasileiro Tenha facilidade De investir na Nasdaq Especular É isso que eu quero Mas o que Essa turma Está fazendo Que parece A Gleisi Hoffman Você lê isso aqui Que o Kim Paim Postou É a Gleisi Hoffman Falando É o Ciro Gomes Somos reféns De algumas famílias Vão se foder Liberais Algumas famílias Controlam tudo É o discurso Do Lula As elites Há 500 anos Controlam o Brasil O mercado É um instrumento Dessas elites É o Lula Porra Isso é o Lula Cara Temos uma direita Lulista Bom Talvez não seja Por acaso Que é uma turma Que quer ser Muito pragmática E fazer Acordo com Alcolumbre Manter o Tarcísio Perto do Kassab Eu passei a chamar Essa turma De direita Kassabista Mas pode também Chamar de direita Woke Esse fenômeno Existe nos Estados Unidos Também São pessoas Que usam Os mesmos Mecanismos Da esquerda Woke O pós-modernismo Que despreza A razão A teoria crítica Identitária E a teoria De conflito Marxista Tudo é explicado Por opressor E oprimido Um versus o outro De forma simplista E eles dizem Que só eles São os conservadores De verdade E demonizam Os liberais clássicos Que é diferente De progressista Pelo amor de Deus Hayek Não era um progressista Era um liberal Com viés conservador Tanto é Que teve que escrever Um texto Porque eu não sou Um conservador Que ele era confundido Com um E na prática Ele está ali Dizendo que ele não é Um neoconservador Porque o que ele Explica ali É que ele é basicamente Um conservador britânico Um Edmund Burke Que era um liberal Edmund Burke O pai do conservadorismo moderno Era um liberal Whig Não era um Tory Conservador E é o pai Do conservadorismo moderno Isso não tem nada a ver Com a Mínio Fraga A Mínio Fraga É um lulista É um lulista Sonso Hipócrita Alienado Escreveu uma coluna Da entrevista telepática Dele com o Lula Dizendo que o Lula Ia ser Um cara com responsabilidade fiscal O mercado Está acusando o golpe Agora Porque todo mundo Está se dando conta Daquilo que eu repito Desde o início Que o Lula Não vai ser nada disso Que os tucanos imaginaram Vai ser um irresponsável Perdulário E aí o mercado Precifica É um termômetro As expectativas Estão se deteriorando A taxa de juros Está abrindo Os petistas Repetem Baboseira Não existe Desequilíbrio Nas contas públicas Diz o Mântega O responsável Por ter destruído A economia do Brasil Nos governos Lula e Dilma Anteriores Vamos escutar eles Eles não encaram Que existe um problema É tudo manipulação Do mercado A mesma premissa Da direita caçabista Enquanto isso O mercado Vai lá e turbina Projeções De juros Isso não é uma decisão De três famílias É um processo Dinâmico De interação De milhares e milhares De pessoas Você pode ficar Multimilionário Em pouco tempo Se você acha Que tudo é manipulável E está tudo errado Vai lá e opera contra Você pode Apostar pesado No real Já que o dólar Está sendo pura especulação De três famílias Vai lá Vende Put De dólar No mercado Fica rico Put your money Where your mouth is Vai contra o mercado Já que o mercado É isso aí Que você diz que é Percebe a ignorância É muita estupidez O príncipe está certo O príncipe é da direita Intergaláctica Segundo a direita caçabista E ele está certo Rombo fiscal Inflação Endividamento A crise é inevitável Meus amigos É por isso que o mercado Está nervoso E agora Com os Estados Unidos Entrando nesse jogo O Brasil Vai se tornar Um dos piores investimentos Nas Américas Claro Está no eixo do mal Está peitando A América Pode sofrer sanção Pode sofrer protecionismo Tarifa Por causa do Briggs E fora Tudo que o Lula Está fazendo Com a nossa economia As pessoas olham E falam assim E lambeu Lascou Estamos ferrados Como disse o Rubens Ometo Depois de doar um milhão Para o Lula Essa turma é meio lenta Rombo fiscal Aumento de impostos Aumento de endividamento Aumento de juros Aumento de inflação E aumento do risco Brasil Tudo isso Por instrumentos De mercado O Brasil Está lascado Eu Vou demonizar O mercado Eu vou Falar para você O seguinte Usa a Fer consultoria Para mandar dinheiro Para fora Eu falo isso Desde o primeiro dia Você teria feito Com um dólar Muito mais baixo Se você escutou O Felipe Neto Aí eu não tenho culpa Para nos assistir Hoje Ao vivo Às 20 horas Clique na playlist Batbox Show A CIDADE NO BRASIL